Estou de olho em você, hein? Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao TVC Channel News. Nessa semana saiu uma reportagem na BBC, no site da BBC em português, divulgando um experimento que analisou o efeito da imagem de um olhar sobre os roubos que aconteciam no bicicletário universitário. Essa é uma pesquisa que foi feita na Inglaterra no final do ano passado. Então eu resolvi fazer esse vídeo explicando essa pesquisa e outras muito semelhantes a ela, mostrando o poder deste olhar para o nosso comportamento social. Eu vou começar falando dessa pesquisa provavelmente dita, porque a reportagem ficou um pouco incompleta. Como é que funcionou esse experimento? Bom, começou da queixa dos universitários que estavam acontecendo muitos roubos dentro da universidade. principalmente roubos de motocicleta e de bicicleta. Então um grupo de pesquisadores que já vinha trabalhando com essa questão do efeito do olhar, resolveram fazer um experimento novo. Eles afixaram em algumas partes deste bicicletário, uma imagem com um olhar, dizendo assim, nós estamos observando você. Em outros lugares do campo, que também tinha onde colocar bicicleta, eles não colocaram essa imagem, para fazer a comparação. E observaram, monitoraram o número de roubos que aconteceram durante 12 meses. O que eles acharam foi bastante interessante. Naqueles locais em que eles colocaram a imagem do olho, o número de furtos reduziu em 65%. Em comparação, aqueles locais que não tinham olho, ele aumentou 60%. Então essa pesquisa demonstrou que o olhar, a imagem do olho observando a pessoa, tem um efeito muito grande no controle social, só que o efeito dele é restrito a um determinado local. Então a ideia, na realidade, seria afixar esses olhares em todo o bicicletário, e daí teria uma redução homogênea do número de furto. Mas agora vamos falar um pouco do histórico dessas pesquisas. Não é de hoje que a gente sabe o efeito desse olhar no controle social. Esses mesmos pesquisadores já tinham feito uma pesquisa semelhante, publicada em 2006 na Biological Letter, que é uma grande revista científica, em que eles fizeram da seguinte maneira. No departamento de um curso de psicologia da Universidade onde eles fizeram isso, a pessoa podia pegar o cafezinho, pegar o leite, pegar alguma coisa assim, e não precisava pagar por aquilo. Só que ela contribuía com uma quantia que ela achava interessante colocar numa caixinha. O que eles tentaram analisar é quanto que essa pessoa contribuiria para aquela caixinha se tivesse acima da máquina de café a imagem de um olhar ou a imagem de flores para ser o contraponto. O que eles investigaram é que quando havia essa imagem, nas semanas em que a imagem de um olhar foi colocada em cima da máquina de café, a contribuição para a mesma xícara de café triplicava. Então as pessoas estavam pagando mais para receber aquele café, estavam contribuindo significativamente mais para receber aquele café, em comparação com quando havia uma imagem de flor em cima. Então por que isso acontece? Qual a hipótese para explicar esse fenômeno? A hipótese é que uma das mais fundamentais bases da doação, do comportamento pró-social no geral, é a formação de reputação. Nós já sabemos que quando os indivíduos estão contribuindo para algum bem comum, alguma coisa sem estar sendo observado por outros, eles tendem a contribuir menos, tendem a não contribuir. Então a lógica é que essa imagem do olhar estimula esses nossos sistemas neurais, mesmo que a gente não perceba disso, e faz com que a gente tenda a nos comportar de forma mais pró-social. Não faz com que a gente tenda a cooperar mais justamente com o objetivo de formar uma reputação. Ainda que nesse meio artificial nós não estejamos formando uma reputação propriamente dita. E nós já sabemos, eu já falei sobre isso num vídeo anterior, que a reputação tem muitos frutos positivos para o indivíduo. Então nós temos um imperativo biológico para tentar a todo custo formar uma boa reputação para a gente. E quando nós estamos sendo observados por outros, é este o momento em que nós temos que nos comportar melhor. Uma outra pesquisa foi conduzida em supermercados. Então tinha aquela caixinha, que às vezes tem muitos supermercados que acontece isso, aquela caixinha de doação. Às vezes para uma instituição qualquer, às vezes para o próprio supermercado, se ele é pequeno. E o que eles fizeram foi que, em cima de uma das caixinhas, eles colocaram a imagem de um olho. E em cima da outra caixinha, eles colocaram uma outra imagem qualquer. E monitoraram o nível de contribuição espontânea que as pessoas iam colocando naquela caixinha durante 11 semanas. O que eles identificaram foi que só esse detalhe de adicionar o olhar naquela caixinha, aumentou a contribuição em 48%. E um outro detalhe que eles observaram, é que esse fenômeno foi mais significativo, ou seja, as pessoas contribuíam ainda mais para aquela caixinha com o olhar, quando o supermercado estava mais vazio. Quando o supermercado estava muito cheio, as pessoas não contribuíam tanto, mesmo com o olhar na caixa. É mais ou menos aquela ideia, que se você está no meio de uma grande multidão, a chance de você ser visto é menor. Então você também não tende a se comportar tão bem. Se você está em um ambiente vazio, a chance de você ser visto é maior. Então nós temos essa tendência a nos comportar melhor. E foi isso que essa pesquisa demonstrou. Uma outra investigação foi feita em paradas de ônibus. Eles queriam analisar o efeito desse olhar para o comportamento das pessoas de coletar, de selecionar o lixo adequadamente. Então eles colocavam de forma proposital na parada de ônibus, alguns produtos de plástico e papel. E no lado tinha duas latas de lixo. Uma lata que era para colocar papel e a outra lata que era para colocar o plástico. E em cima, fixado nesse ponto de ônibus, tinha a mensagem lá, recicle, e embaixo eles colocavam o olhar. O outro, a forma de experimento, eles faziam da mesma forma, só que eles não colocavam o olhar, colocavam flores embaixo. O que eles perceberam foi que naquela parada de ônibus, em que tinha o olhar, as pessoas tinham uma maior propensão a selecionar o lixo de forma mais adequada. Ainda que pegar aquele produto e jogar no lixo certo, ainda que não tenha sido ela que tenha depositado o lixo ali. Então o olhar faz com que as pessoas contribuam mais, inclusive para um bem comum. Em uma outra pesquisa, eles quiseram analisar, de novo, o efeito deste olhar, no quanto que as pessoas doavam, ou se elas queriam doar, uma determinada quantia para outra pessoa. Então como é que funcionava? Os estudantes eram selecionados na universidade, iam para a sala onde era feita a pesquisa, e antes de participar da pesquisa, os indivíduos eram apresentados a dois, a um tipo de cartaz. Um desses cartazes trazia um olho masculino, o outro um olho feminino, e o outro uma imagem do laboratório, o laboratório de neurociência. O que eles identificaram é que, e daí as pessoas iam entrar em uma outra salinha, em que era dado para elas 5 dólares, e perguntaram, quanto desses 5 dólares você quer repartir com uma outra pessoa que você não conhece? E esses 5 dólares eram real, aquela pessoa ia sair, se ela quisesse não dar nada, ela ia sair com os 5 dólares, beleza. O que eles investigaram é que, o olhar, quando aquelas pessoas que foram apresentadas ao olhar, eles não tinham uma tendência a doar mais, mas elas tinham uma propensão a doar. Aquelas pessoas que não eram apresentadas ao olhar, elas tinham maior tendência a não doar nada, e sair com os 5 dólares só para ela. E também eles investigaram que não há nenhum tipo de diferença, se o olhar for masculino ou feminino. Uma outra investigação também quis verificar o efeito desse olhar no ato das pessoas limparem a mesa depois de lanchar na cafeteria da universidade. Eles verificaram que também, quando havia cartazes com o olhar espalhado pela cafeteria, as pessoas tinham uma tendência muito maior a, depois de tomar o café, limpar a mesa e jogar o lixo no lixo. E esse fenômeno aconteceu com mais frequência quando a cafeteria estava mais vazia. Aí novamente volta aquela característica de, se você está no meio de uma grande multidão, a chance de você ser visto é menor, então a sua motivação para se comportar melhor é menor também. Então é isso, gente. Eu espero que tenha ficado claro o efeito do olhar sobre o nosso comportamento. E essas evidências até abrem precedentes para a aplicação prática desse tipo de conhecimento. Então por que não colocar a imagem de um olhar numa sala de aula, por exemplo? Por que não colocar dentro de uma repartição pública? Dentro de uma empresa? Dentro de um estabelecimento comercial? Então são várias possibilidades que existem de você aplicar esse conhecimento científico para aumentar o comportamento pró-social. que eu acredito que é isso que todos nós queremos. Muito obrigado novamente por assistir esse vídeo. Se gostou, avalie. Se não gostou, avalie também. Eu só peço novamente que se você for dar o negativo, explique nos comentários por que você está colocando o negativo, até para servir como feedback, para eu melhorar nos próximos vídeos. Além disso, se inscreva no canal, se inscreva na página do canal no Facebook, eu estou reativando o meu blog, estou lançando alguns textos, inclusive hoje eu lancei alguns, e eu publico esses textos, o link desses textos, lá na página do Facebook. Então se você está inscrito lá, você consegue ter acesso a essas informações que também são divulgação científica. E por fim, ajude na divulgação do vídeo. Valeu gente, um abraço, e até o próximo vídeo, aqui no Team City Anel News. Valeu!